E aí, grupo! Belezeira? E aí, como é que vocês estão? Já seguiu o canal, hein? Peixe Bruto Brasil? É nóis! Hoje eu vou mostrar pra vocês a introdução de uma nova Aruanã. O risco é enorme de dar ruim. Mas nós vamos tentar, né? Aquarismo é assim, nós temos que tentar. Muito prazer. Apresento pra vocês Dona Rita Lee. É, garotinha. Maruanã. É... Redbanjar. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz a adaptaçãozinha. Olha lá. A climatização já tá feita. Só pegar e jogar lá pra cima. A chance de dar ruim é o nosso amigo aqui, ó. Tio Patinhas. Agora, será que vai dar ruim? Só Deus sabe. Vamos ver? Aquela torcida pra dar tudo certo. Vamos ver o que que vai dar. Olha que bonita a Dona Rita Lee. Aô, garota! Tá? Vamos ver. Calma, Rita Lee. Calma. Olha que bonitona. Seja o que Deus quiser. Sai daí, Tio Patinhas. Vai pra lá, vai. Aô, bichão bonito. Tá um pouquinho menor que o Tio Patinhas. O Tio Patinhas tem seus 30. Ela deve ter... A Rita Lee deve ter seus 25, mais ou menos. Agora é só torcer pro pau não comer. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Ficou legal. Quem sabe não dá aquela sorte de fazer um casal. Hã? Ficou legal. Ia ficar doido. Red Banjar. Uma Crossback Golden. Tio Patinhas. E Rita Lee. É nóis. Ficou da hora. A primeira encarada. Ó, foi melhor do que eu imaginei. Beleza. É isso aí. Um pouquinho de sorte não faz mal pra ninguém. Depois mostramos cenas dos próximos capítulos pra vocês. Mas eu acho que vai dar certo, se Deus quiser. Valeu. Segue nóis. O vídeo tá acabando, pô. Vai esperar até que hora pra seguir. Segue logo, pô. Um abraço aqui com Deus. Peixe Bruto Brasil na área. É nóis. Tamo junto. E aí